O canal Conhecendo a Verdade lhe traz neste vídeo informações que poderá mexer com o seu bolso. Trazemos fatos econômicos nacionais e internacionais, para que saiba o que realmente está acontecendo com a economia e seus reflexos. Vamos ao vídeo! O Comitê de Política Monetária, COPOM, anunciou nesta quarta-feira, 26 de outubro de 2022, que manterá a taxa básica de juros, Selic, em 13,75% ao ano. O órgão do Banco Central considerou que a atividade da economia brasileira está em ritmo de crescimento mais fraco que o visto na reunião de setembro. Em relação aos cenários, a avaliação é de que permanece volátil, com riscos para alta ou queda da inflação. Com a manutenção da taxa, o COPOM sinaliza que o ciclo de alta de juros para conter a inflação pode ter chegado ao seu ápice. Na última reunião do COPOM em setembro, o órgão havia indicado que fechou a porta para novos aumentos, reiterando a estratégia atual de manutenção da taxa Selic em 13,75% por um período suficientemente prolongado. A decisão desta quarta foi tomada de forma unânime e está em linha com o esperado pelo mercado financeiro segundo o último boletim Focans. Conheça a íntegra do comunicado do Comitê de Política Monetária. Em sua 250ª reunião, o Comitê de Política Monetária, COPOM, decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. A atualização do cenário do COPOM pode ser descrita com as seguintes observações. O ambiente externo mantém-se adverso e volátil, com revisões negativas para o crescimento global e aumento da volatilidade nos ativos financeiros. O ambiente inflacionário segue pressionado, enquanto o processo de normalização da política monetária nos países avançados prossegue na direção de taxas restritivas, tornando as condições financeiras mais apertadas. O Comitê notou também a maior sensibilidade dos mercados a fundamentos fiscais, inclusive em países avançados. O Comitê avalia que ambos os desenvolvimentos inspiram maior atenção para países emergentes. Em relação à atividade econômica brasileira, o conjunto dos indicadores divulgado desde a última reunião do COPOM sinalizou o ritmo mais moderado de crescimento. Apesar da queda recente concentrada nos itens voláteis e afetados por medidas tributárias, a inflação ao consumidor continua elevada. As diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2022, 2023 e 2024 apuradas pela pesquisa Foucans encontram-se em torno de 5,6%, 4,9% e 3,5% respectivamente e, no cenário de referência, a trajetória para a taxa de juros é extraída da pesquisa Foucans e a taxa de câmbio parte de dólar por real de 5,25, evoluindo segundo a paridade do poder de compra, PPC. O preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos seis meses e passa a aumentar 2% ao ano posteriormente. Além disso, adota-se a hipótese de bandeira tarifária verde em dezembro de 2022 e amarela em dezembro de 2023 e de 2024. Nesse cenário, as projeções de inflação do COPOM situam-se em 5,8% para 2022, 4,8% para 2023 e 2,9% para 2024. As projeções para a inflação de preços administrados são de menos 3,9% para 2022, 9,4% para 2023 e 3,8% para 2024. O comitê optou novamente por dar ênfase ao horizonte de seis trimestres à frente, que reflete o horizonte relevante, suaviza os efeitos diretos decorrentes das mudanças tributárias, mas incorpora os seus impactos secundários. Nesse horizonte referente ao segundo trimestre de 2024, a projeção de inflação acumulada em 12 meses situa-se em 3,2%. O comitê julga que a incerteza em torno das suas premissas e projeções atualmente é maior do que o usual. O comitê ressalta que em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Há incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais que impliquem sustentação da demanda agregada, parcialmente incorporados nas expectativas de inflação e nos preços de ativos, e um hiato do produto mais estreito que o utilizado atualmente pelo comitê em seu cenário de referência, em particular no mercado de trabalho. Entre os riscos de baixa, ressaltam-se uma queda adicional dos preços das commodities internacionais em moeda local, uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, e a manutenção dos cortes de impostos projetados para serem revertidos em 2023. O comitê avalia que a conjuntura, ainda particularmente incerta e volátil, requer serenidade na avaliação dos riscos. Considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o COPOM decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. O comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e de 2024. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. O comitê se manterá vigilante, avaliando-se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação. O comitê reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. O comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra, como esperado. Votaram por essa decisão os seguintes membros do comitê, Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente Bruno Serra Fernandes, Carolina de Assis Barros, Diogo Abreguilen, Fernanda Magalhães Romenos Guardado, Maurício Costa de Moura, Otávio Ribeiro Damaso, Paulo Sérgio Neves de Souza e Renato Dias de Brito Gomes. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal Conhecendo a Verdade. Se ainda não for inscrito, se inscreva para receber as notificações dos nossos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu comentário e se gostou deixe o seu like. Nosso canal trata de vários assuntos relacionados a seu dia a dia, como economia, lazer, viagens, saúde e vários outros temas. Até o próximo vídeo!